Meu povo pode ser pacífico, mas as máquinas que assolam nossas terras não são. Os utaros dispostos a lutar treinam os campos de casa noroeste daqui. Bom saber. Vou fazer uma visita quando eu passar por lá. Vou fazer uma visita quando eu passar por lá. Vou fazer uma visita quando eu passar por lá. Vou fazer uma visita quando eu passar por lá. Vou fazer uma visita quando eu passar por lá. Vou fazer uma visita quando eu passar por lá. Vou fazer uma visita quando eu passar por lá. Vou fazer uma visita quando eu passar por lá. Se precisar de confiança, isso daí é a solução. Fui lá aos campos de casa pra treinar, mas tem birra? Tá, vai. Vou fazer uma visita quando eu passar por lá. Vou fazer uma visita quando eu passar por lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh... É só quando? 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 Parece que? É só quando? 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 Eu... é quando? É só quando? O que? O que você faz? é só quando? é? é só quando? O que? é só? é só? é só quando? vem? é só quando? 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 é? é só quando? 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 Tia! Trouxe o que pediu. Chegou no momento certo. Você, achou o váls? Eu... trouxe o cementeiro dele. Espero ser o último que eu enterro. Mas agora preciso preparar as armas. Espero que seja o bastante. Vai ter que ser. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. O que é isso? 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 Pelo visto, o jovem sabe mirar mesmo. Ainda assim, essa vitória é sua, caçadora. Não foi só graças a mim que chegamos até aqui, Kyo. Eu só trouxe algumas peças. Mesmo assim, isso aqui é para você. Ele ajudou o meu povo, então ajudará você. Vou cuidar bem dele. Tome cuidado lá. Tem várias máquinas perigosas por aí. Tome cuidado lá. Tome cuidado lá. Tome cuidado lá. O que é isso? Eloi? Eu não acredito. Voltei aqui pronta pra luta e descobri que já tinha acabado, graças a você. Eu tive ajuda. Seu povo tem sorte de ter um líder como Kyo. Ele é teimoso como o Daninhas. O bom é que estamos de volta em Doante. Agora pra Valé. Que o solo sob os seus pés sempre floreça, Eloi. A primeira floração da invernalha. Consigo sentir o peso dos meus anos desaparecer só de velas. São lindas. Foi bom ver os mais jovens lutarem por esse lugar. Não me perdoaria se os brutos não conseguissem se defender. Fortes como as raízes de uma árvore. Só não diga que eu valha isso. Vou guardar segredo. Agora, devo garantir que nossos guerreiros vitoriosos não exagerem na comemoração. Tem várias máquinas perigosas por aí. Tchau. 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 Essa máquina parece ter um cilindro nas costas. Tchau. 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 Obrigado. 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 Ei, o que aconteceu aqui? Até... parece que você se importa. Você não? Olha, sinceramente, não. Meu dia já tava sendo péssimo. E agora esses... esses dois idiotas resolveram escalar a montanha no meu torno. Seria menos pior se esse aqui não fosse tão pesado. Espera. Dois idiotas? Você tá surda. Sim, dois. Ouvi mais alguém gritando lá em cima. Deve ter sido uma escolha entre garras afiadas e uma queda mortal. Tem alguém em perigo. Você não vai fazer nada? A culpa é dela. Eu já tô bem ocupado com esse aqui. Não vai fazer nada mesmo pra ajudar. É sério que você vai? Tem alguém em Aporos no alto do penhasco. É melhor ir lá ajudar. E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.